E aí galera do youtube nesse vídeo de hoje eu trago para vocês mais um tutorial aí no nosso canal eu vou estar mostrando para vocês como está utilizando aí o cabo otg é esse cabinho ele tem uma única função eu poder conectar mouse teclado dispositivos de armazenamento como pendrive e joysticks aí no celular de vocês então esse cabo ele é um cabo bastante barato em torno de 10 reais eu comprei esse aqui na minha cidade né em vacaria comprei ali na dica informática né ótima loja aí de produtos de informática e ele tem as seguintes configurações ele tem de um lado um conector usb fêmea e de outro lado micro sd então no celular vocês vão ter o a conexão micro sd né para carregar e também transferir arquivos e eu vou estar utilizando então primeiramente aqui o pendrive nesse celular então vou estar conectando aqui a micro sd nele e vou estar utilizando aqui o pendrive né para poder acessar o conteúdo desse pendrive aí no celular conecta aí ele já vai estar reconhecendo aqui se eu puxar para baixo que ele já vai reconhecer aqui ó um drive usb então tá clicando e aí eu consigo acessar todos os arquivos né desse pendrive né então vamos tá saindo aqui a outra função muito útil desse cabo é controlar o celular pelo mouse né então vou tá utilizando aqui o mouse né o mouse usb vou tá conectando conectando ele aqui eu conectei ele automaticamente vai criar um cursor né né habilitar esse cursor aí dentro do Android então vou tá utilizando aqui né o o próprio cursor para fazer né a entrada aqui com senha aí no meu dispositivo não vou tá utilizando o touchscreen do meu celular e sim apenas mouse eu consigo navegar tranquilamente no celular através do mouse consigo abrir aplicativos fechar enfim comandar todos né as funcionalidades né que eu faria né com a com o toque na tela né então bastante útil também esse recurso né eu não conhecia esse esse recurso até então chegou um celular para mim o problema touchscreen e eu não conseguia acessar os arquivos do celular visto que a hora que eu conectava o cabo usb para transferência de arquivos ele estava configurado para apenas carregar então fazendo uma pesquisa encontrei esse cabo e aí com o mouse eu consegui acessar e mudar as configurações né para que o cabo usb pudesse transferir arquivos e aí sim consegui fazer a cópia né dos dados do celular é um carro bastante útil posso estar conectando aí joystick né o pen drives mouse teclados enfim qualquer dispositivo USB principalmente né eu vejo a grande vantagem dele a questão de pen drive né então geralmente o pessoal utiliza aí uma informação dentro de uma de uma mídia né dessas e aí não precisa estar utilizando o computador para fazer né a conexão acesso na utilização desses arquivos então esse é um recurso bastante bacana caso vocês não tenham certeza se o dispositivo de que vocês funcionem basta vocês irem no Play Store né de vocês aí vocês podem procurar aí por OTG e tem um aplicativo que ele vai estar mostrando para você esse aqui mesmo ó eu vou estar baixando então esse aplicativo ele vai estar me mostrando se o meu celular ele é ou não compatível com a tecnologia então ele tá dizendo que ele é né ele suporta né dispositivos através do cabo OTG então é isso aí pessoal quem gostou do vídeo deixe seu like tá e não se esquece de se inscrever aqui embaixo né no canal e deixar aí nos comentários né que você achou desse dessa dica né e se ela foi útil a você ou não E aí